André Isaac voltou e Coelho voltou também o Você Sabia. Você sabia? Como surgiu a Libertadores? A ideia nasceu em 1948, através desse cara aí, Robson Marim, dirigente do Colo-Colo do Chile, que com o apoio do presidente da Comembol, organizou um torneio chamado Campeonato Sul-Americano de Campeões. Participaram o Colo-Colo, campeão chileno, o River Plate, campeão argentino, o Nacional do Uruguai, o Emelec do Equador, o Deportivo Municipal do Peru, o Litoral, campeão boliviano e o Vasco da Gama. Como não existia o Campeonato Brasileiro, o chamaram por ser o campeão carioca. A competição era por pontos corridos e com quatro vitórias e dois empates, o Vasco da Gama foi campeão invicto do primeiro torneio sul-americano de times de futebol. Mais tarde, em 1960, surgiria Libertadores da América, que tem esse nome em homenagem aos revolucionários libertadores de vários países da América do Sul. Entre eles, Dom Pedro I, o libertador brasileiro. Como nasceu a Libertadores? Você sabia?